É isso aí né pessoal, depois das vinhetas vamos aqui para o vídeo né, hoje é quarta-feira 20 de janeiro de 2021, me encontro aqui ó, na feira de galinha, feira de galinha, feira dos porcos de Campina Grande, Paraíba, essa feira pessoal acontece todas as quartas-feiras viu, ela começa na terça-feira, mas beleza amigo, a quarta-feira que é o dia de movimento mesmo viu, na terça-feira é mais gado, mas na quarta-feira é tudo, é galinha, é porco, é bode, é gado, é tudo viu, aí vamos aqui né, fazer uma pesquisa aqui do preço da galinha e do porco aí para passar para a turma, quarta-feira 20 de janeiro de 2021, Campina Grande, Paraíba, vamos lá. Bem pessoal, bora começar por aqui né, a pesquisa de preço, só lembrando a vocês pessoal, se inscrevam no canal viu, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu joinha aí para fortalecer né. Bom dia amigo, tá como se fosse galinha amigo, 25, há 25 aqui viu, aí, há 25 aqui viu pessoal, uma pela outra aqui ó, e essas maiores amigo? Essa aqui é do nosso amigo, bom dia bigode, bom dia, bom dia, tá bom? Eu tô bom e você? Tô bem, graças a Deus, graças a Deus, aqui o nosso amigo aqui ó, peru? Isso, bigode né, tá bom né bigode? Tem bode, bode, tem tudo, tem bezerro, os peru tá quantos seu bigode? O meu é esse aqui, e essa peru viu, é aqui o meu aqui, ah esse aqui é o seu né, o pato é quanto seu bigode? O pato grande é 30 e o pequeno é 20, o pato grande é 30 e o pequeno é 20, e a peru seu bigode? Tem esse reboque pra vender também? Tem, o reboque pra vender também? Tem, ó aqui seu bigode aqui tá com reboque aqui pra vender ó, tem aquele Fit1 lá, tem aquele Fit1 e tem mais dois em casa viu? E é tudo pra vender seu bigode? É tudo pra vender é, o reboque com esse Fit1 aqui já? É pra vender também tem mais dois carros em casa viu? Aí é pra vender aqui né, o reboque com o Fit1 ali? E tem mais um Fit2.500 e um 95 em casa Pra vender também né seu bigode? Pra vender também Deixa o seu contato aí pra eu ligar pra você Pronto, o meu contato é 986 986 986 25 5443 Falar com o bigode né? Pronto, falar com o bigode Você vende tudo né, vende carro, vende galinha, vende tudo né? Vende tudo Pode ligar pra você e dizer que é isso tudo né? Pronto, pronto, tá certo Pronto aqui ó Tá lá aqui com o seu bigode Ele vende galinha, ele vende peru Ele vende um reboque, ele vende um Fit1 Ele tem mais dois carros em casa Vende pneu também Vende pneu, ele vende tudo aqui viu? As carrotinhas de Fit1 né? Tudo novinha né, bem novinha Quanto tá a carrotinha? O jogo? 120 120 o jogo né? É Isso aí ó, ligue pra seu bigode aqui viu? Mijaria pro carro pra vender Ele tem um bocado de bagulho né? Tem outro bocado de troço Tem um bocado de troço É Troço aqui tudo bom viu dele Seu bigode, muito obrigado viu seu bigode Amém, valeu Obrigado Isso seu bigode, obrigado viu? Vamos pra frente que Jesus vai É, isso Vai ajudar nós né? Isso, obrigado seu bigode Vamos seguir por aqui pessoal Liga aí pra seu bigode Porque ele tem um bocado de coisa aí pra vender viu? Esse é o movimento aqui pessoal Na Na Feira da Galinha De Campina Grande Quarta-feira 20 de janeiro de 2021 viu? E não esqueça de se inscrever no canal E deixar o like Pra fortalecer Pra o Youtube divulgar esse vídeo Pra mais pessoas assistirem Vamos continuar por aqui Vamos continuar por aqui pessoal Feira da Galinha E depois vou lá pra Feira dos Poços Campina Grande Paraíba Vamos lá Vamos continuar por aqui Vou lá por trás ali pessoal Pera aí um instante Vamos continuar aqui né pessoal Saindo aqui do De seu bigode Aqui tem Tem bicho bonito aqui Viu? Piru, galo Aqui tem tudo Bom dia amigo Olha como tá os piru aí Olha como tá os piru De 90 de 120 né 40 reais o galo grande? E esses aqui? 40 Olha aqui Esses bichão bonitos aqui 40 reais Obrigado viu Obrigado Obrigado Vamos seguir por aqui gente Vamos continuar por aqui 25 aqui ó De 25 reais aqui Viu aí Olha aí quem tá ali ó Batista 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 da Galinha Tudo bom Batista? Sim Vai Aí Negociando aí Isso aí E Pedro Florencio? Vamos dar um alô pra ele né Pedro Florencio né O Guiné é quanto? 35 35 35 35 Tem gasta também? Ali Tô vendo os gasta ali Depois vou lá Valeu Batista Obrigado viu 100 reais aqui a perua né Isso Valeu Batista Obrigado Aí pessoal O movimento aqui ó Mais galo aqui ó Menino ali né 35 né 35 aqui O maior aqui do seu Pedro né É É quanto seu Pedro enrolado? É É quanto? O que? O que? Aí Aí Você é 17 A 17 enrolado aí um pelo outro 17 reais viu 17 aqui enrolado um pelo outro aqui Viu Aqui com Seu Pedro aqui Viu Seu Pedro de Aroeira aí Seu Pedro de Aroeira né Veterano na feira 50 anos na feira 50 anos nessa feira 50 anos na feira 50 anos na feira seu Pedro? Tem Tem mais Tem mais de 60 Eu comecei com 12 anos 70 Tá com 70 Mais de Ixi Maria 60 anos de feira Ixi Maria Então essa feira é antiga mesmo né Vai bem de Botou com vó Pega o depo Esse canal todinho Isso Valeu seu Pedro Obrigado viu Vamos lá firmar os ganchos ali Vamos lá firmar os ganchos aqui O seu Pedro aqui é veterano na feira O Batista aqui Olha aí Beleza amigo E aí moral Olha lá aí pra Ramin Ramin Galinha Aonde? O maluco da galinha O maluco da galinha De um mês Valeu amigo Aqui com o Batista Aqui ó Ganso e pato Né Batista? Os pato é a 30 e as pato é a 15 Os pato é a 30 e as pato é a 15 Os ganchos comum também Os ganchos comum é a 40 real unidade 40 reais cada um né Isso Batista Valeu Olha lá de Chicão Olha que guineada bonita ali ó Os guinei ali também Chico Fiapo Diga ele que apareceu na feira Chico Isso Tá soldado dele ele tá dizendo Esse Batista é uma figura viu Olha os peru aí de Taperuá Olha aqui Só que esse aqui também é bonito Isso é Paturi né 150 casal 150 casal aqui ó Olha aqui Esses são bonitos viu Olha É Ele tá Taperuá Esses são bonitos gente Esses são bonitos viu Vamos mandar um alô pro meu pai Aqui o Primo de Raminho Manda um alô pra ele Aí Primo de Raminho Manda um alô Primo de Raminho 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 Maluco da galinha É Maluco da galinha Meu amigo novo Lá de Cariatar Lá de Cariatar Pra Batista Gente boa Gente cara Nado Nado do Bocão Gente cara Isso aí Tá bom Falou demais Obrigado Obrigado Vamos aqui hein Viu os preços das frutas aí As frutas aqui Tem frutas aqui Quanto é fruta aqui Tem aí Bota aí Diga aí o preço das frutas aí Manda 8 por 5 Manda os palha 15 por 5 Menos de 4 real Grande da roça Bananinha 2 real 13 por 5 Essa roça aí Eu gosto de comenta Aqui tem tudo Aqui tem tudo Aqui tem tudo Né Abacaxi Tem tudo aqui né rapaz Tem tudo aqui Viu Rapaz aqui Faz mais de 10 anos Que faz essa pera É Tá certo De graça né Valeu Valeu Obrigado Deixei o Iaquim Se eu der Pessoal Se eu der Se eu der Hoje tá com Hoje tem Viu Se eu der Se eu der Pessoal Filmo ele Lá em Surubim Se eu der Da galinha Vai em Surubim Deixa ele negociar Ali pra não atrapalhar Né Bom dia Se eu der Se eu tá bem Tá Graças a Deus As galinhas As galinhas aqui Tão a como Se eu der As grandonas 28 28 28 A caipira é quanto Se eu der 15 reais 15 reais A unidade Né Que eu passar Cuidado Não elas vão embora Deixa eu passar Pra cá Pra eu filmar Esses outros aqui Deixa eu baixar Aqui E esses aqui Se eu der 280 É o casal Né Isso Ô Se eu der Tem muita coisa Viu 25 25 Aqui Os dois aqui Tão fazendo zoada Viu A matriz Aqui 25 12 Doze Doze reais Deixei aqui Ó E pombo branco O pombo tá quanto Se eu der O casal O casal 40 O casal 40 20 reais A unidade Pombo branco Se eu der Hoje tem muita coisa Viu Aqui tem O casal 8 reais 8 reais Cada uma Né Se eu der É Não tem espaço Aí bota aqui Né Se eu der Guiné Guiné Tá quanto Se eu der A 30 Guinézão bonito Aqui A 30 reais Guiné O branco é 50 O branco é 50 A unidade Né Se eu der Isso Tem paturi Também Né Se eu der O paturi é quanto Se eu der 100 reais Hoje você tá com variedade Não tá Só não tem pavão Né A 25 reais Aqui os patos Galinha Isso é capoeira Se eu der Esse é capoeira Né A 30 Aqui também Os galão grande Né Os galão grande Dessa a 20 reais Aqui Peru Muitos perus Se eu der Hoje tem coisa Viu A 50 Se eu der Isso é fêmea Né Fêmea 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 É a 50 A frangota Grande Frangota Grande Tá negociando ali Deixa ele Ah chegou lá Não foi O de 15 chegou ali Já botou tudinho Não foi Ocupou isso Pra essa lei Isso Se eu der Deixa o contato Aí Se eu der 98 65 95 Isso 98 65 95 Se eu der Da galinha Obrigado Se eu der Obrigado Bom negócio Aí Pra você É isso aí Pessoal Inscreva-se No canal Ative o sininho Das notificações E deixe o seu joinha Deixe o seu like Pra fortalecer o canal Esse é o movimento Aqui Olha Esse é o movimento Aqui Na feira da galinha Na feira da galinha De Campina Grande Paraíba Muito bom o movimento Pessoal Fazia Algum tempo Que eu tinha vindo Aqui em Campina Grande Mas hoje Estou aqui de volta Viu Muito bom o movimento É isso aí pessoal Vamos lá pros poucos Agora né